Oi gente, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui acompanhando o canal por mais um dia. Eu sou o Thiago Botelho e vocês estão no Manual do Churrasqueiro, seu canal de churrasco. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um filé mignon enrolado com queijo coelho no espeto, beleza? Pessoal, dê o like aí para o nosso vídeo, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, né? Porque toda semana tem vídeo novo, beleza? Está aqui, né? A peça é grande. É claro que nós não vamos usar isso tudo aqui, porque só vende inteiro, né? E nós vamos usar aqui o queijo coelho. Normalmente você só encontra ele dessa forma, né? Espetinhos assim. É muito difícil você encontrar que não seja nesse formato, então nós vamos ter que usar isso aqui mesmo. Você vem e tira o espetinho aqui, ó. Simples. E vamos usar dessa forma aqui, ó. Nós vamos usar aqui só uma parte desse filé. E como saber qual que é a quantidade? Com o tempo você vai aprender a fazer isso aqui, mas como a gente está fazendo aqui didaticamente, né? Você pega aqui e enrola, ó. Enrolou, enrolou. Beleza. É mais ou menos o corte vai dar aqui, ó. Isso aqui mais ou menos, beleza? Você vem aqui, ó. Pateou. Nós vamos usar isso aqui. Aí você coloca aqui na outra medida, se for fazer mais espetos, né? Coloca aqui, corta e segue relação. Beleza? Aí agora, gente, nós vamos tirar as tiras do filé. Você vem aqui e corta as tirasinhas assim, ó. Assim. Ó, desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Né? Ficou grande, você parte mais um pedaço aqui. Isso aqui, ó. Porque ele não pode estar muito grosso, porque ele tem que assar junto com o nosso queijo também, né? Não pode assar nem antes, nem depois do queijo. Aí você vem com o queijo e corta os cubinhos assim, ó. Isso aqui, ó. Entenderam? É muito simples, viu, gente? É, a carne, eu vou usar somente sal grosso triturado. Quem quiser usar os condimentos aí, fica à vontade. Vamos lá. Isso aqui, ó. Mais um pouco. Não vou exagerar. Por quê? Porque o queijo coado também tem sal, né? E depois, se você quiser, você faz a correção, né? Aí você vai vir aqui, ó. Colocou o cubinho aqui na carne. Enrola assim, ó. É isso aqui, gente. Ó, simples demais. E aqui a gente leva para o espeto. Só faltou o espeto aqui, né? Esqueci de pegar o espeto. Vamos lá. Aqui, ó. Você pega aqui o espeto. Vamos usar esse espeto simples aqui mesmo. Vem aqui, ó. Pronto. Traz aqui. Mede lá na sua churrasqueira a profundidade que a churrasqueira tem, para você não exagerar. Beleza. Vou montar o restante aqui do... Aqui, depois eu mostro como é que vai ficar aí o espetinho aí. Beleza? Aqui, gente, ó. O espeto fica dessa forma aqui. Ó, que beleza, né? Muito bonito. Aí você pode colocar no espeto de duas pontas, né? Nós optamos por esse aqui, porque vai ser uma quantidade menor. Você pode usar espetinho. Pode colocar aquele espeto maior de madeira, né? E agora, adivinha o que é que nós vamos fazer? Vou levar para o braseiro. Que já está fervendo. Só aguardando isso aqui. Vou lá, então. Aqui, gente, né? O braseiro já reluzente, né? Brasos reluzentes. Vamos colocar aqui, ó. Desse jeito aqui, né? Vou amassar primeiro os dois lados da carne. Aí depois a gente dá só uma virada para o lado do queijo aí. Beleza? Vamos acompanhando. Daqui a três minutos nós vamos virar. E eu acho que vai ficar pronto aí em mais ou menos vinte minutos. De vinte a vinte e cinco minutos no máximo. Beleza? Aqui, ó. Aqui, ó. Já se passaram aí três minutos. Vamos fazer o rodízio. Vocês estão vendo isso aqui, né? Para quem não tem o giragril. É um macetezinho, né? Você usa um espeto duplo para colocar na posição que você quiser o espeto triangular, né? Beleza? Aqui, ó. Como é que já está ficando, hein? Olha só. Vamos virar do outro lado. Vamos colocar o espeto aqui para firmar. É isso aqui, ó. Aí o espeto não fica tombando, não fica caindo, né? É uma dica aí legal também. Agora, se você tem um giragril, né? Aquele automático vai girando o espeto normal. Você não precisa disso aqui. Beleza? Ô, pessoal. Ô, gente. Aqui, ó. Olha só que maravilha, hein? Ficou pronto, ó. Está bem assadinho, né? Quem quiser pode deixar um pouco mais. Mas só acompanha para não perder o queijo, né? Porque senão o queijo vai queimando. Ele derrete. Perde o queijo lá. Apesar que o queijo coalho, ele é mais resistente, né? Ele é adequado para esse tipo de receita, né? Porque ele não derrete tão fácil. Vamos lá. Vamos partir um aqui para vocês verem como ficou, né? Como eu disse, né? O ponto... Cada um escolhe o seu ponto. Eu gosto desse ponto, né? Então, por isso, nós vamos fatiar nesse ponto, né? Vamos lá. Ok, vamos ver como é que está internamente, né? Certo. Aqui, pessoal, ó. Ó que maravilha, hein? Filé mignon com queijo coalho. Vamos degustar essa maravilha agora. Vamos lá, então. Aí, pessoal, ó. Chegamos ao final. Olha só que maravilha, hein? Ó. Vamos degustar essa beleza aqui. Hum... Ô, gente. Ó. Que maravilha, né? É... Eu já tinha comido isso antes, né? Lá no... Como eu disse, né? Numa churrascaria na cidade de Teófilo Ottono, em Minas Gerais. E... Alguns anos depois, me veio à memória porque o sabor era incrível. E eu decidi fazer aqui para vocês. E eu achei muito, muito bom. Não ficou, assim, muito melhor do que o outro, né? Ficou a mesma coisa. Porque o outro já era muito gostoso do que eu comi, né? Então, esse aqui, então, ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam aí. Vocês vão matar a palma no churrasco. Eu vou até brindar, né? Vamos pôr um malte aqui, ó. Daquele jeito, né? Hum... Pessoal, bebam com moderação, hein? Não exagerem, hein? Hehehehe. Ô, gente. Estão vendo esses retângulos aqui embaixo, do lado, né? Essa bolinha aqui que fica aqui. Esse bonequinho aqui. Isso aqui, os retângulos são outras receitas. Vocês podem clicar e continuar assistindo o canal. Essa bolinha aqui é para você se inscrever no canal. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva lá no canal. Beleza? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, senhor. Beijo. Tchau. 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 Tchau.